Cães danados do fascismo Babam e arreganham os dentes Sai do ovo a semente Fruto podre do cinismo Para oprimir agentes Nos mantendo escravismo Pra nos empurrar no abismo E nos triturar com os dentes República de parentes pode crer Na nova Babilônia eu e você Somos a carne humana pra moer O amor não é pra nós Mas nós temos a pedrada pra jogar A bola incendiária está no ar Fogo nos fascistas 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 Cães danados do fascismo Babam e arreganham os dentes Sai do ovo a semente Fruto podre do cinismo 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 Batam e arreganham os dentes Fogo de ar República de parentes pode crer Na nova Babilônia eu e você Somos a carne humana pra moer O amor não é pra nós Mas nós temos a pedrada pra jogar A bola incendiária está no ar Fogo nos fascistas Fogo de ar República de parentes pode crer Na nova Babilônia eu e você Somos a carne humana pra moer O amor não é pra nós Mas nós temos a pedrada pra jogar A bola incendiária está no ar Fogo nos fascistas Fogo de ar